A produção de grãos no Brasil deve chegar a 240 milhões de toneladas. É mais um recorde da série histórica. Os números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, representam um acréscimo de 1,8 milhão de toneladas acima do levantamento anterior. A expectativa de área plantada é de quase 63 milhões de hectares. A soja, principal produto de exportação do agronegócio, tem previsão de queda de 3,6% na produção em relação ao último levantamento. Já o milho segunda safra, a previsão é de que a colheita seja de 72 milhões de toneladas.